Boa noite a todos, agradeço muito a Deus por estar aqui, com saúde, eu gostaria de agradecer o Senhor Prefeito, você pode ter certeza, meu amigo, que essa Câmara aqui vai ser um grande parceiro do Senhor, vamos trabalhar lado a lado para ajudar a população de Palmeiras e a gente sabe que não é fácil, todo dia a gente tem que matar o leão, então você pode ter certeza.